Olá! Imagine que você esteja aqui porque você já faz o uso do Ted Skin Solution, está interessado em adicionar o Ted Skin Brightone, visando acelerar a remoção das manchas. Estou certa? A Ted Skin é uma empresa consolidada no mercado para atrasar foliculite. Percebeu quanto seus clientes estão sofrendo para colorear as manchas foliculite? E para resolver esse problema, ela trouxe ao mercado o Ted Skin Brightone Serum. Você pode conhecer mais sobre toda a nossa linha no site www.tendskinbrasil.com.br Agora, é importante que para tratar as manchas da foliculite, você já esteja no tratamento para tratar a foliculite em si. Afinal, não adianta nada remover as manchas, senão as lesões estão aparecendo a todo momento, não é mesmo? Agora, se você já utiliza o Ted Skin Solution e quer saber como incorporar o Ted Skin Brightone ao seu tratamento, eu vou te explicar como. Você vai tomar o seu banho, secar a sua pele e seguir a aplicação do Ted Skin Solution como tradicional. Logo em seguida, você já abriga o Ted Skin Brightone Serum por cima e espera mais alguns segundos para ele secar. Prontinho! Você já potencializou o seu tratamento ao máximo, aproveitando assim todos os benefícios do tratamento contra foliculite, manchas e pelos encravados. Se você já é fã do Ted Skin Solution e quer conhecer o Ted Skin Brightone Serum, entre no nosso site www.tedskinbrasil.com.br. Você não vai se arrepender de adicionar mais esse passo ao seu tratamento. Gostou do vídeo de hoje? Se inscreve no canal, ative o sininho aqui embaixo para receber uma notificação toda vez que a gente tiver novidades sobre a nossa linha. Combinado?